Olá, tudo bem? Estamos aqui com o nosso Papo News, o programa semanal que traz aqui personalidades, pessoas que fizeram, fazem e ainda farão história aqui no nosso estado de Rondônia. Sempre com patrocínio da Santa Antônia Energia, a gente recebe hoje um jornalista que eu não sei como é que eu vou fazer para com que a vida dele caiba aqui dentro de um programa de uma hora. É uma vida longa, pela idade ele é longevo, mas além de tudo é uma vida profícua e quase toda ela dedicada aqui ao estado de Rondônia. Por exemplo, você sabe de onde vem a palavra cacoal? Quem foi que bolou o nome da cidade? Esse nome cacoal, que é a junção de café e cacau, que dá nome à cidade de Cacoal? Pois é, ele está aqui comigo, Ciro Pinheiro, querido amigo e é uma honra recebê-lo aqui. Tudo bem, Ciro? Eu agradeço ao Léo e também ao Chico Lemos, que fizeram, que me trouxeram até aqui e para esse papo com o Léo, meu amigo não é de longa data não, mas de um certo bom tempo. É verdade, a gente é amigo de infância de pouco tempo. Ciro, você tem noção, consciência da importância que você tem aqui para o estado de Rondônia, é lógico, né? Eu sei que você é uma pessoa de muita humildade, mas você tem essa noção, né? Eu posso ter consciência disso, mas eu não sei expressar, assim, dizer que eu tenho importância aqui, que eu não, eu, sinceramente, eu não vejo tanto desse lado, não. Eu sou o que sou mesmo e eu acho que, não sei, é isso mesmo, humildade, ou verdade, não sei o que é. Bom, você é tido pelos colegas jornalistas como paraibano, na verdade, você é cearense. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Começa a fazer o seguinte, já que nós não somos crianças, não somos meninos e somos homens, a gente pode falar da idade. Você está há quantos anos agora, Ciro? Está certo, eu tenho 66, você tem quantos? Você tem um pouquinho mais. Em julho, 6 de julho, eu completo 78 anos. 78. 78 anos. E deve ter, bom, deve ter tomando... 48, 48, sem Rondônia. De Rondônia. Eu cheguei em 67. Você toma formol todo dia de manhã, né? E Dona Penha deve ter uma receita lá para deixar você com esse corpito que você está aí até hoje. É, pode ser, mas ela nunca me falou nisso, não. Pode ser que ela tenha algum segredo, não sei. Dá na hora de dormir, né? Toma aqui o chazinho e vai dormir, que amanhã você está de novo, novo. Às vezes é um chazinho pela manhã, um chazinho verde. Ciro, você nasceu lá no Ceará em que cidade? Conta aí um pouquinho dessa sua história e dessa sua infância. Eu nasci numa fazenda, fazenda de meu pai, uma fazenda de pequeno porte, no sertão, no alto sertão Cearenha, na cidade de Solonópolis. Solonópolis. Solonópolis, antigamente era Cachoeira do Riacho do Sangue. A história de Riacho do Sangue tem uma história, porque o rio, não é um riacho, é um rio, um rio que não é permanente também, né? Como a maioria do Ceará, né? E dizem que antigamente houve briga de famílias e comiam sangue no riacho, né? É tanto que lá tem um açude, açude de ar de sangue, um açude público, de 64 milhões de metros cúbicos, é grandão. E tem uma, que chama Croa, Coroa, e é uma ilha pequena... Fica lá no meio. É, que chamam de Ilha da Batalha, porque dizem que ali foi que começou a guerra, né? Mas lá no Nordeste tem muito isso, né? Às vezes aquilo que foi é contado e muito bem contado. O que não foi vira literatura de cordel, né? Pois é, então, quando tem um cidadão ilustre lá da cidade, do Ceará até, que foi deputado da província, jornalista, advogado, professor, chamado Solon Pinheiro. E Solon eu não conheci, porque quando eu nasci ele já tinha morrido, né? Conheci irmãos mais novos dele, que um foi até meu professor, Fenelon. E o Solon, ele era político, no Ceará é um político conhecidíssimo, famoso, e um certo tempo ele brigou com o governo, uma briga ferrenha mesmo, e largou tudo, renunciou a tudo, deixou política e veio embora, veio para Manaus. O resto da vida ele passou em Manaus. Em Manaus ele desenvolveu a mesma atividade de professor, jornalista, advogado, e faleceu em Manaus. Eu nunca fui, nunca vi, mas disse que o túmulo dele, no cemitério de Manaus, tem um pinheiro. Um pé de pinheiro que identifica o local. Tudo bem com você? Vem daí essa sua descoberta do jornalismo, Ciro? Não, não foi, eu, quando eu tinha 18 anos, um tio meu, um tio, o meu tio, que morava na cidade de Uruburetama, a 100 quilômetros de Fortaleza. Solonópolis é a 300 quilômetros. E ele era comerciante, e quando meu pai morreu, ele fez uma carta para minha mãe pedindo que se algum dos meninos queriam trabalhar com ele nessa cidade de Uruburetama. Então eu fui escolhido, né, e fui para Uruburetama, e lá eu morei 8 anos. Aliás, nessa época, ter um filho para ir trabalhar no outro canto já facilitava muito a vida, né, você tem 14 irmãos, né? É, 14 irmãos, 14 irmãos, tinha 14 irmãos, já morreram 9. Então lá em Uruburetama, eu com mais dois colegas, começamos a fazer um jornalzinho, é, um jornalzinho chamado Pinheiro, é isso aí. Ah, eu vou fazer questão, eu vou fazer questão de mostrar aqui para os... Está muito velhinho isso aí. Não, isso aqui é uma relíquia, né? Isso é de que data, Ciro? Tem na... Aqui na frente, 68. Em 1968. Nessa época eu estava na aeronáutica. E aqui é interessante, esse aqui é um jornalzinho da cidade, e vem a sua foto aqui na... Tem na frente, hein? Na capa. E tinha os colaboradores, era juiz de direito, esse aí, esse tem retratinho embaixo, era juiz de direito, promotor... O pionheiro, foi o primeiro mesmo. Hein? Foi o primeiro mesmo. Abra ele aí para mim, Ciro. Olha isso. Que coisa que eu era. Então nós criamos esse jornalzinho que era, é, começou uma vez, é, o cara quinzena, quinzenário, depois passou, é, era mensagem, quinzenário, depois semanário, e depois novembro saindo da cidade e acabou, né? Aliás, eu vou falar aqui para vocês. O jornal que saiu uma vez por semana, a gente chama de Hebe Domadário. Hebe Domadário. Hebe Domadário. Então lá foi o que eu comecei, depois fiz correspondente do jornal de Fortaleza, associado, diário... Diário dos Associados. Diário dos Associados. Correio de Ceará, fui correspondente e fundamos depois a Associação Cearense de Jornalistas do Interior. Eu já moro em Fortaleza, mas eu era originário do interior. A SEG, ainda existe. A SEG, eu fiz parte de duas diretoria, dois disso, e fui um dos fundadores, e essa associação era, tinha muito prestígio, e tinha um congresso, todo ano tinha um congresso no interior, era muito, muito importante mesmo, tinha apoio das autoridades, era muito conhecido, porque o interior era do interesse até dos políticos, então todo mundo prestigiava, né? E eu mudei para Fortaleza e em Fortaleza eu continuei até vir para cá. Você mudou para Fortaleza em que ano? Você estava com que idade? Eu vim para cá em 67, eu morei seis anos em Fortaleza. Em 61, em 61, por aí. Bom, nessa época você já tinha feito o curso primário, o grupo escolar, né? Antigamente a gente chamava de grupo escolar, que é o ensino género. O binasial, e estava no final do colegial. E aí tinha que ir para o Ceará para fazer os estudos maiores, né? As faculdades ou coisa assim. É, mas lá eu não tive, não deu certo. Aqui foi que eu estudei letras na vida. Eu não fiz... Família pobre ou rica? Ou remediada? Como é que era? Não, minha família, Piero, é uma família que tem gente rica na família. Mas nós, particularmente, meu pai era jantoso. Você nasceu no ramo que só dava fruta, né? O outro ramo que dava ouro não dava o círculo. Aliás, meu filho, quando andou aqui no Dom Bosco, que ele falou, vai fazer o quê? Eu acho que eu vou ser jornalista. Eu digo, não. Pelo amor de Deus. Não vá não, porque eu vou morrer pobre. Aí ele fez publicidade e está bem em Fortaleza, está bem trabalhando muito e está bem. Nessa época, o que é que você se lembra assim? O que é que marca a sua vida nesse momento? 14 irmãos, quer dizer, é muita gente dentro de casa. Quantas meninas e quantos meninos? 10 homens dos dois casamentos do meu pai. Pelo menos... 10 não, 14. 10 homens e... 9 homens e 4 mulheres. Como é que é? 10 homens e 5 mulheres. Não, 10 homens e 4 mulheres. 10 homens e 4 mulheres. Fechamos nessa conta aí. 5 homens de cada... E aí era aquela confusão, né? Apesar de ser cidade pequena, mas a namorada tinha que dividir de vez em quando, que passava na mão de um, depois passava na mão do outro. As festas, mais ou menos daquele jeito. Eu estava vendo uma foto sua aqui, daqui a pouco a gente vai mostrar aí para vocês. Bigode arrumadinho. Não, você é bonito até hoje, mas naquela época era... Eu sou, mas eu era bonito. Era mais, né? Era mais bonito, era mais bonito. Aliás, esse negócio de era... E sobeiro, né? Esse negócio de era, era, ex, era... Eu sempre evito essas coisas porque quando diz, ah, eu era assessor de imprensa do governo, eu fui, não sei o quê, eu ex, então eu nem gosto muito disso. É melhor não olhar para trás, né? Olha pelo retrovisor e mais nada, ele continua para frente. Bom, dessa época, o que é que lhe marcou lá nessa cidade? Na sua cidade? Na minha cidade, eu morava na fazenda, né? Agora, todo domingo, meu pai trazia a família para a missa na cidade. Eram seis léguas. Era a cidade de Solonópolis. Solonópolis. A cavalo. Então, era... E a gente... Todo mundo, Ciro? A cavalo? Não, sempre não vinha todo mundo. Tinha pequenos, tinha dois irmãos civis do exército, não era toda a família completa. Eu me lembro que a gente lá na cidade, tinha um parente que tinha um comércio, que o meu pai, quando ia sair, fazia compra no comércio. Os cavalos ficavam no local lá da sombra, amarrados, né? E quando a gente saía, o meu tio, o meu parente, que era dono da loja lá do comércio, dava um bombom a cada menino, né? E para mim, ele dava jornal velho, né? Jornal da semana, jornal de Fortaleza. Esse aqui gosta de jornal. Essa mesa está arrumada assim, desse jeito? Porque mesa de jornalista é o trem mais desarrumado que você pode imaginar. É mais do que bolsa de mulher. O Ciro foi chegando aqui, foi espalhando os alfarrábios dele. Isso aqui é alfarrábio. Aqui também tem... As coisas vão largando aqui assim, daquele jeito. E é desse jeito que um jornalista vive. É porque você não conhece minha mesa em casa, né? Pergunta para a Penha, como é que... Eu vou perguntar para a Penha. O meu escritóriozinho lá no... É uma bagunça, assim. Eu tenho um escritório que minha mulher é proibida de entrar. Porque toda vez que ela entra, ela briga comigo, manda a empregada limpar. Eu digo, não, aqui não, ninguém entra aqui para limpar, não. Deixa que um dia eu limpo. Deixa desse jeito. E é assim, né? É mais ou menos assim. A faxineira, você manda aula, ele vai lá e eu digo, deixa aí que eu arrumo aí. Ele pegava e te dava esse jornal, esses jornais velhos, e você aí e... Essa aqui gosta de jornal, não quer bombom, não. Aí me dá jornal da semana. Para mim era uma beleza, chegava em casa e ia ler, jornal e tudo. Jornais, eu me lembro que tinha um jornal da igreja, o Nordeste. E jornal era... Esse aí era o preferido. Eu lia sempre os jornais. Bom, o da igreja era aquele que não aparecia as meninas com o de maior. Agora tinha as outras que apareciam as minhas. Não era proibido em casa. Não era proibido em casa, né? É, era aceito em casa de... Era a festa da molecada. Bom, fora essa história do domingo, semana era de estudo também da fazenda. A gente, em casa, estudava e tinha a vila, a fila que era perto, que a gente ia a cavalo pra missa, jumento, né? Pra missa, eu e mais outro irmão. E eu, às vezes, não tô lembrado por quê, às vezes ia só. E na volta, sol quente, o jumento dormindo, andando, e eu dormindo em cima. Ele voltava pra casa sozinho, ela sabia o caminho. Uma das vezes, o jumento... Sino, você é ótimo! Eu me lembro que uma das vezes o jumento encontrou a turma dele, os colegas, ele saiu rinchando, relinchando, e certamente tinha uma jumenta também. Aí eu saí e fui a pé, no resto da viagem. Ele largou você lá? Eu largou, eu tô com a turma lá e eu fui a pé. Pelo amor de Deus! E ele voltou depois pra casa? Voltou sozinho e... Na hora que terminou o namoro, ele voltou. Triste, é, e ficou... Tá querendo pedir desculpa. Bom, Silvio, seus pais ajudavam nessa história da educação, do ensino, mesmo do ensino formal? Porque tava lá a escola, mas voltar pra casa com a atividade da escola... É, mas era menino também, nessa época, não sei, era quase todo mundo igual. Não tinha como... As mais velhas, tinha as irmãs, moram lá na vila, era professora. Aliás, a professora, a minha irmã mais velha era professora, era minha professora também. E o tio, querendo dizer, tio Fenelon, tio Fenelon era irmão do Solon. Isso. É dos irmãos mais novos e era... Ele era um cidadão muito rico e a mulher morreu, até ouvindo o nome da mulher dele morreu, ele passou o resto da vida de luto. Terno preto, gravata preta, e ele pegou tudo que tinha, fazendo de tudo, doou pra família, pros filhos também, e foi ser inspetor escolar de graça. A cavalo visitando toda a escola do município. Eu me lembro que em Fenelon, quando ele ia visitar a escola, os meninos, ficavam meninos lá fora, da calçada, olhando o que ele apontava na estrada, o cavalo branco. Aí ele vinha entrar na escola, aí todo mundo levantava, bença de Fenelon, olha, Deus te abençoe. Aí ele dava uma aula, era um cidadão muito culto, viu? Ele dava uma aula, a professora falava e ele dava uma aula. A gente me lembra desse de Fenelon, que era irmão do Solon, né? Se a gente tivesse uma opção de Fenelon no Brasil, essa seria realmente uma pátria educadora, não é, Silvio? É tão ruim quando a gente vê que a educação avançou tão pouco e que a gente tem tão pouca gente que deveria ter essa preocupação que teve o Fenelon lá na sua infância e que deveria ter hoje o que a gente não tem. Bom, você tá mais ou menos aí assim com... você foi pra Fortaleza nessa época. E em Fortaleza você fez o que mesmo, Silvio? Em Fortaleza eu fui bancário. Banco? É, isso aí acabou. Até o Comínio comprou. Depois era banco, se arrenda e comércio e indústria. Isso. Era. Eu fui bancário, era caixa, estudando à noite e frequentando jornal. Nessa época o jornal já tava na sua vida, definitivamente. É, já tava... já estava com doença, né? Já veio daqui do pioneiro. É, pois é. E aí foi que quando um primo meu que veio pra Rondônia, era comerciante aqui, o Antônio Pinheiro, e ele foi a Fortaleza e foi me visitar no banco onde eu estava e disse, vá pra Rondônia, que lá tem jornal, falou no Alto Madeira, o Guaporé naquele tempo, e ele disse, vá pra Rondônia que lá é bom, tem jornal, você vai se dar bem e tal. E se você não... a empresa paga a passagem e dá a volta, ele diz, se você não gostar, pode voltar, que aí ele resolve. Só pra gente fechar esse bloco aqui, você veio de quê? Pra ir pra escola era de jumento. E pra vir do Ceará pra quê? Eu vim no avião da Paraense, né? Aham. Eu vim no avião da Paraense. Vim no avião da Paraense. Catilina, não? De sim. Era um Catilina, não? Não, não. Já era... Não, não. Era um avião do ar mesmo. Aham. E em Manaus, eu pernoitei em Manaus, e fui jantar à noite, era o Hotel Mundo no centro, nós fomos jantar, eu fui jantar lá no restaurante, e aí eu dei uma olhada e pensei, bom, vou entrar logo no clima aqui, tinha carne de viado, né? No meio, no cardápio. Vou logo entrar no clima amazônico, aí jantei carne de viado, né? Em Manaus. Hoje seria um crime ambiental, né? Pelo amor de Deus. Pois é. É naquele tempo do ano. Mas você já chegou chutando com os dois pés, comeu um viado amazonense. Ciro, vai. Não, quando cheguei aqui, fiquei aqui no aeroporto. Não, você vai ficar aí, eu vou pegar você saltando do avião da Paraense, porque a gente vai pro primeiro bloco. Ciro Pinheiro, essa figuraça aqui já me provocou aqui. Vida de jornalista é assim. Papo, a gente se encontra e o papo rola solto, e se a gente continuar aqui, a gente vai até meia-noite nessa história. Fique por perto, a gente volta já já. Ciro Pinheiro tá aqui comigo hoje no Papo News. Segundo bloco do nosso Papo News de hoje, em que a gente conversa aqui com Ciro Pinheiro, jornalista Ciro Pinheiro. Ciro, você estava no final do primeiro bloco, você estava chegando aqui de avião, tinha passado em Manaus, onde foi recepcionado e participou de uma festa em que tinha até um viado amazonense, mas aí você chega aqui no aeroporto. O aeroporto já era ali onde é hoje, não? Ou era lá na Farquah? No aeroporto Caiari, no centro, ali, tem o Claudio Coutinho, só havia um pique menores. Agora, lá no Belmonte, pelo Porto Belmonte, estava no cascalho ainda, em obras, mas já tinha avião maior, né? Você chegou lá? Não tinha nenhum local, era na sombra da... Eu fiquei na sombra da asa do avião, da asa do avião, porque aparentemente aquela asa alta, né? E não tinha nada, estava em obras, mas dizia lá já, no cascalho, era uma poeira danada. Como é que foi a sua primeira impressão quando chegou aqui, Ciro? Pois é, a primeira impressão quando eu cheguei, tinha um rural ilis, era o táxi que tinha no aeroporto, né? Aí o motorista disse... Você lembra quem era o motorista ou não? Me lembro, era o seu... Não era o Jorginho, não, né? Não, não, morreu, morreu. Até tem uns filhos dele que trabalham no tribunal de contas, ele sempre fala comigo, fala do pai dele e tal. Vou lá descobrir. Aí ele disse, olha, eu e o japonês ficamos esperando, porque ele disse, eu vou deixar esse pessoal na cidade e volto aqui para apanhar vocês, né? Aí nós ficamos no avião esperando, aí ele foi na rural, né? E quando vinha do aeroporto para cá, ele disse assim... Ah, você vem do Ceará, o motorista... Você vai para... Eu ia dar o endereço, você vai para cá de São Pinheiro, né? Aí eu percebi, é a cidade muito pequena, o motorista conhece. E Muro Baixo, né? Todo mundo se conhece. É, Muro Baixo, é assim, não, Miranda Barroso, perto do Dom Bosco, ah, sim, é, do Seu Pinheiro, vamos, tá tudo bem. É meu amigo e tal. Aí eu fiquei algum mês, mais ou menos, na casa dele e fiquei trabalhando com ele no escritório e no Alto Madeira. É outra história, Alto Madeira, né? E aí, morar na Vila Geoginda, era ainda para o Dene Moraes, perto do Café Santo, Samão, minha mulher, era a Vila Geoginda, né? Geoginda era uma vila de solteiros, né? Era uma vila que tinha a entrada assim, um corredor com dois lados. Você estava solteiro nessa época, né? Era solteiro. Tá, então a gente pode falar, ficava perto da Marionice. É, pode sim. É, andava muito por ali, a Marionice era. Marionice, para quem não sabe, é a casa dos rapazes solteiros da época. É, isso mesmo. E tem mais, na Vila Geoginda, a pessoa dizia que a moça solteira que passasse na calçada ia ficar mal falada, né? Aliás, Ciro, tem uma história de que aquele galo que existia na maçonaria, se um homem passasse ali, ele cantasse, é um galo de, não vai cantar nunca, é um galo de ferro que tinha lá em cima, se cantasse, ele virava mulher, né? Tinha algumas histórias dessas aqui em Porto Velho, né? Então, fui visitar os jornais, Alto Madeira e o Guaporé, na época eram só os dois jornais e a Rádio Caiarim também, e aí eu trouxe um cartão do superintendente do Diário Associado do Ceará, doutor Manoelito, Manoel Eduardo Pinheiro Campos, que era aparentado também, né? Para o Euro Tourinho, porque ele já conhecia o Euro do Rio, de congresso, de reuniões de associados, do Diário Associado, que o Alto Madeira era do Diário Associado, do Chateaubriand, eu trouxe um cartão para o Euro, me apresentando, né? Mas quando eu fui ao Alto Madeira, eu esqueci o cartão em casa, né? Aí eu disse, não, não parece não, depois você traz aí, pode começar aí que depois a gente conversa, né? Na hora? Na hora. Pode ir começando aí, escrevendo aí, se quiser, depois a gente conversa, né? Aí fiquei, comecei a fazer uns artigos, uns artigos que saiam na capa, assinados, né? Artigo pequeno, né? Aí, comecei depois, eu comecei a fazer uma coluninha. Nessa época, esses primeiros artigos, conversavam sobre o que? Geral, política? É, geral, eu me lembro de um que tinha, na época, tinha um padre jornalista no Ceará, que escreveu até um livro, que era meu colega da SEGE, da Associação de Jornalismo do Interior, né? Padre Antônio Vieira, era o Antônio Vieira atual, né? Antônio Vieira, Antônio Vieira do Ceará. Era o novo Antônio Vieira, né? E Padre Antônio Vieira é um cara muito culto, era jornalista e tal, e escrevia bem. E eu escrevi, primeiro, o meu artigo aqui na capa da Almeida foi Os Coices do Vigário, porque o padre Antônio Vieira escreveu um livro sobre o jumento, um tratado, um livro dessa grossura. Só o jumento, nosso irmão, era o novo título do livro. Que o Luiz Gonzaga, espertamente, pegou depois para botar no seu baião. É. O jumento é nosso irmão. O jumento é nosso irmão, pois era. E o padre Antônio Vieira, ele escrevia no jornal de Fortaleza, e escrevia esse livro, Jumento é nosso irmão, que quando eu vim para cá, eu trouxe um livro, e depois eu perdi, não sei como, eu emprestei, que sumiu, né? E aí, então, onde é que a gente estava? Você estava fazendo o seu primeiro artigo lá no... Ah, no Almeida. ...o seu eu, o torino. E eu me lembro desse artigo, Os Coices do Jumento, que era sobre o Pontão de Vigário, né? E eu não me lembro de outros, não. Sinceramente... Mas depois você vai para o colunismo, né? Depois eu comecei a escrever uma coluninha, assim, de duas colunas, em cima, abaixo do jornal, Fatos em Destaque, né? Uhum. Tinha um retratinho lá em cima, né? E tudo, e... Até houve um episódio, uma vez, uma vez eu estava no escritório do meu irmão, do meu primo, e chegou a polícia lá, um jipe, com dois policiais, e disseram, assim, o... Quem é Ciro Pinheiro aqui? Mas pronto, sou eu. O delegado quer falar com o senhor, com a gente lá da delegacia. Aí meu primo, eu te conheço, nunca vi você envolvido em nenhum problema, porque... Aí, não, aí o soldado disse, não, ele vai comigo, meu carro, vamos na frente que eu vou lá, acompanho. Aí chegamos lá, eu sentei num banquinho, e o delegado daquele tempo era o delegado da capital, era o único, não era... Era só um e mais nada, e também não tinha muito crime, né? É, também não tinha, não tinha crime quase. É, só aquele negócio aqui, da moça que fugiu com o rapaz, aquelas coisas, né? Que a gente já sabe como é que era na época. Era o seu melo, era o delegado da capital, né? Aí eu cheguei, pronto, delegado. O que o senhor quer comigo, Elis? Senta aí! Não, não foi bem assim. Eu quis sentar e os guardas me seguraram, então, tinha que ficar em pé, né? Quem é ele? Aí ele falou assim, e disse a senhora, esse pessoal vem não sei de onde, e chega aqui pensando que aqui só tem índio, e me deu o sermão, o sermão do nada, né? E tal, e já cheguei tomando conta do pedaço, do pedaço, não sei, aqui ele tem um pedaço. Aí ele disse, e eu vi, o delegado, eu acho que tá enganado, não tô entendendo. Aí eu olhei pro Leracinto, e tinha uma senhora no banco, uma senhora morena, com um menino jovem, com a cabeça no ombro dela, chorando, né? Aí o delegado fez um carão do nada e tudo, aí a menina falou assim, delegado, não é esse aí, não. Não é esse aí. Era outro tipo. A senhora falou que é do retratinho do jornal. E o delegado achou que era... É, achou que era, porque tinha um retratinho de jornal, achou que era eu, né? Um bigodinho. Isso. Todo mundo usava bigodinho naquela época. Aí eu fui quem me deu o meu carão, né? Quase que paga o pato. Se livrou dessa. Aí me livrei dessa, né? Então, eu, quando foi certo dia, o Euro entrou. O Euro era o colunista social da cidade, o mais famoso da região, né? Euro. A Lindor vem logo depois, ou a Lindor já era dessa época? Não, quando eu cheguei, tinha a Lindor, a Lindor e a Ieda Belzacov, escreviam, eram colunistas sociais, as duas, né? Aham. Era, na época. Queridos amigos. E o Euro no Alto Madeira. A Lindor e a Ieda eram no Guaporé, né? E o Euro no Alto Madeira. O Euro era famoso. Tinha um negócio do caderninho azul, e ele tinha umas palavreadas e tudo. Meu caderninho azul, as dondocas e a sei lá, e tinha as morenesas. Tinha umas palavras todas. Ele usava os adjetivos. Pois é, quando foi um dia, o Euro chegou para mim, olha, eu vou entrar de férias no Rio de Janeiro e passar dois meses e você vai fazer a minha coluna. O Euro já tirava foto naquela época, não? Não, não. Não, né? Isso é... Isso é cachaça que ele pegou depois, né? É, depois ele começou a fotografar. Cachaça no bom sentido, não bem. Porque naquele tempo era um clichê. Tinha que ir para Manaus para fazer o clichê, demorava não sei quantos dias. O mesmo clichê era usado não sei quantas vezes, porque saía caro, né? E o Euro hoje ainda fala em clichê, né? O Euro não tem mais clichê. Mas ele fala não, chama a foto de clichê. O Euro ainda tem máquina de datilografia, né? É, ele não passa... ele passa longe de computador. Ele não quer nem saber e fala mal de computador. Quando o computador acontece com qualquer problema, que apaga alguma coisa, ele fala mal. E a maquininha dele... E alguém tem alguém para digitar o que ele escreve. Euro, eu quero lhe dizer que eu nunca vi nenhum computador falar mal de você. Então, por favor, não precisa falar mal dele. Pois é. Mas ele não larga a olivete dele. A vida inteira, viu? Era aí o Euro viajou e eu fiquei fazendo a coluna dele. Duas outras semanas, quinta e domingo. Naquele tempo era mais fácil do que agora, porque a gente conhecia todo mundo na cidade. Cidade pequena. Mas era mais difícil também, né? Porque tinha que falar certas coisas que... É. Ia explicar essa vida do indivíduo, né? E ele falou, olha, todo mundo te conhece, você conhece todo mundo, então fica fácil fazer. E eu disse, tá, então vou tentar, né? Fui fazendo a coluna dele, né? Dois meses. Quinta e domingo. Quinta e domingo, página inteira. E sem comercial. Era a página total, né? E eu sei que o Euro voltou, quando voltou, ele não falava em receber a coluna dele. E eu falei, era a coluna dele. E não era a minha, não. Era o nome dele. Coluna social. Com social. O interino, tal. Não tinha meu nome. Não tinha meu nome. Aí, certo dia, eu disse, como é? Não vai receber a coluna, não? Eu tenho cuidado. Eu fui contratado em 71 como redator do jornal, do Alto Madeira. Em 71. Então, eu era redator. Então, eu era redator, normal, normalmente. Ele não tinha nada que ocorrer. E eu não sabia fazer. Não sabia nem o que era coluna social. Não sabia. Mas aí, ele disse, olha, o pessoal está gostando. E você disse que não sabia fazer coluna social e está dando certo. Então, é sua agora. Eu não quero mais saber. Estou cansado de coluna social. E você vai fazer e agora é sua. Coloca seu nome e pronto. Acabou. Que ano isso, Ciro? Que ano? Eu cheguei em 67 e estou de 80 e não sei o que. Quer dizer, essa coluna já tem... Em 5 de 80. Está 47 anos, mais ou menos. Deve ser uma das mais antigas do Brasil. Você e o Everton Leone com o Quando Bate a Saudade, domingo de manhã. Mas aqui, para nós, eu fiquei fazendo depois, muito tempo, quando o jornal teve uma certa dificuldade financeira. Aí, eu fiquei fazendo. Como eu vi os outros, eu só fazia uma vez por semana. Os uns, ou sei lá quem. Então, eu passei a fazer uma vez só os domingos. Mas eu nunca aprendi a fazer coluna social realmente dita, como fazem os outros, aqueles termos usados, aqueles... Eu fazia coluna social, eu só não sei fazer uma repórter por natureza. Então, minhas matérias não são tanto de coluna social. Elas contam mais uma história, né? Eu me lembro que eu fazia aqui... Quando eu cheguei aqui em 90, quem fazia colunismo social aqui era o Zusa, você que era o grande mestre do colunismo social, a Maria Silvia Carvalho. Maria Silvia. Que, aliás, tinha uma forma de escrever gostosa, muito bonita. Aliás, bonita como ela também, né? Uma simpatia. Enfim, o Sérgio Valente, se eu não me engano, tinha uma coluna também. O Sérgio Valente era bom, muito inteligente. Ele fazia... Aliás, o Sérgio Valente, eu trabalhava junto com ele na prefeitura, né? Há certo tempo. Aí é outra história de prefeitura, né? É. E ele tinha um programa de TV... Estúdio Aberto. É, Estúdio Aberto. E ele fazia um comentário inicial na coluna, né? E uma vez ele, aperreado, sempre apressado, correndo, meio... E ele disse, faz, escreve aí a abertura do meu programa. Escreve aí, que eu não estou com... Não estou com cabeça. Não estou sabendo. Escreve aí. Aí eu tentando escrever a abertura do programa dele. E ele gostou e nunca mais me soltou. Todo dia faz a minha abertura. E eu guardei toda... Eu tenho em casa, hein? Guardado a pasta assim, com as aberturas do programa do Sérgio. Que eu escrevia. Que você escrevia, ele lia lá. E ele lia lá... Não tinha teleprompter naquela época, né? Hein? Não tinha teleprompter, então... Era lá no papelzinho mesmo. Era no papel mesmo. E lembra disso aqui, assim, como estivesse vendo agora. Ele lia diariamente e ainda dizia, citava que era o autor... Nós estamos chegando no final do segundo bloco. Nós estamos aí pelos idos de 60 e qualquer coisa. Você já tem uma participação muito expressiva dentro da televisão, através do Sérgio Valente. Dentro dos jornais, dentro do jornal Alto Madeira. Mas aí os outros jornais também começam a ficar de olho em você. E nessa época você também começa a ser visto pelos políticos. E a sua participação, que eu acho muito importante, muito mais até do que do colunismo social, é a sua participação como o jornalista político aqui do Estado. Você acompanhou figuras aqui, como o Jorge Teixeira. Tem gente que brinca que você era amigo do Major Guapindai, enfim, essa coisa toda. E o pessoal fala de gente muito mais para trás, né? É lógico, a turma inventa um pouquinho dessa história para dizer que você... Mas quem é essa figura política que você teve tanto envolvimento? Você me conta no terceiro bloco. A gente está conversando aqui com o Ciro Pinheiro, Papo News. Nesse terceiro bloco nós vamos conversar com o Ciro. Eu vou tentar ver se a gente fecha isso aqui assim em um bloco. Eu estou achando que o Ciro Pinheiro deve dar uma série aqui de Papo News. Porque em cada vez que ele sai, que vai fazer uma viagem aqui, tem sempre coisa engraçada para contar. E a gente está se divertindo muito com ele aqui. Já já eu estou de volta, fica aí por perto. Terceiro bloco do nosso Papo News de hoje. Ciro Pinheiro, essa figura aqui que me fez rir um bocado. Aqui, aquela parte que você viu e a outra parte que você não viu também. Eu estava falando aqui de memória e ele está dizendo o seguinte, que a memória dele de vez em quando está falhando, a minha também. Está falhando a memória, está falhando o freio, está falhando... Não, tem certas coisas que a gente não pode falar que está falhando não, mas também já está. Ciro, quem é a grande figura política de Rondônia? Eu sei que hoje, olhando pelo retrovisor e já com a distância que a história nos permite, você diz assim, esse foi o grande governador, esse aqui foi o grande prefeito, esse aqui foi um grande deputado. Quem são essas figuras com as quais você conviveu? Quer dizer, um político atual ou... Tanto faz. Às vezes está aqui até hoje, né? Não, eu considero, eu trabalhei com o Jorge Teixeira e com o Humberto Guedes, o anterior Jorge Teixeira, né? Eu considero o Teixeira um líder político que... Um trator, né? É, não digo insuperável, porque a gente tem que considerar também que muita gente esqueceu e muita gente não fala que o antecessor dele, Humberto Guedes, preparou o território para ser Estado. Teixeira foi o que executou e chegou dizendo que vinha cumprir a missão. E cumpriu a missão bem e fez o Estado de Rondônia, mas ele já encontrou um bom caminho pronto. A ponte já estava pronta, né? É, porque o Humberto Guedes era um cara muito sério, viu? Muito competente. E eu fui assessor de imprensa do Humberto Guedes e do Jorge Teixeira. E o coronel Humberto Guedes, você não conheceu, mas era uma pessoa muito... Ele ia de casa para o palácio, ia a pé todo dia de manhã, elegante, viu? E ele... é uma pessoa diferente, viu? Então o Teixeirão... mas o Guedes não se preocupou com política, assim, pessoalmente. Como o invés do Teixeira, que o Teixeira, talvez sem pensar nisso, mas ele fazia política e liderava em certo ponto. Então, até que os três primeiros senadores do Estado, foi ele que elegeu, praticamente, o Dacito Suárez, que foi o mais votado, ele também tinha os méritos pessoais, né? O Dacito Suárez, o Galvão Modesto e o Claudio Nouros Ruiz. Ele fez a campanha para os três e elegeu os três. O Teixeirão. E o outro nível, de outro nível também, foi o Chiquilito, né? O Francisco S. O Chiquilito era um... Um cidadão diferenciado, né? É, o Chiquilito, a gente notava que ele não fazia questão de ser agradável, de ser simpático, ele era naturalmente, viu? Ele era naturalmente, ele tinha, sabe, ele fazia, ele tinha aquele jeito que agradava a todo mundo e era uma pessoa competente, não se preocupe, infelizmente, ele ficou doente, né? E faleceu, né? Mas atualmente... Você foi assessor do Chiquilito também, não? Não. Eu me lembro que, quando eu vim para aqui, em 90, um dos assessores do Chiquilito, não sei se o principal assessor de jornalismo, era o Sérgio Valente. Ou pelo menos era ligado ali, assim. Era. O Sérgio era da assessoria, mas não era assessor. Ele era uma espécie de relações públicas, assim. Isso. É. Ele fazia tudo... Era homem do marketing. Era. Quando o Chiquilito assumiu a prefeitura, ele queria que eu ficasse também na assessoria. Mas o assessor tinha sido o assessor dele na campanha, que era o Carlão, né? Com a esperança. E o Carlão também queria que eu permanecesse. Mas aí eu não fiquei porque o Piana me convidou para trabalhar com a Hélia, esposa do Piana, na parte social. Então eu saí da prefeitura. que houve um toca-toca. Eu fui, em 71, eu fui trabalhar na prefeitura, como assessor de imprensa do Odacir Soares, foi o primeiro prefeito. Eu fui entrevistar o Odacir, quando eu fui nomeado prefeito, eu fui no escritório da advocacia dele, e ele, tendo uma entrevista para o Alto Madeira, ele perguntou, você quer ser meu assessor de imprensa? Não existia assessoria de imprensa, não existia. O governo mandava, e a prefeitura mandava para a Rádio Caeri e para os dois jornais, cópia de portaria, cópia de decreto, não existia release. Eu fui o criador do release. Aí, com o Odacir, que o Odacir também era de imprensa também. Aí o Odacir, tá, segunda-feira eu vou assumir, você vai ser o primeiro assessor de imprensa de Rondônia. Vamos criar assessoria de imprensa e vamos fazer funcionar isso. Aí eu comecei a mandar boletim diário para os jornais e para a Rádio, né? Facilitava a vida de todo mundo, né? Mandava boletim diário com matéria, feito matéria. Em vez de mandar cópia de portaria com aquele 100 anos da República, 200 anos da assinatura, era ali do Osmar Vileiro, ali era da íntegra. Aí mandei, mandei, criei o release e depois o governo acompanhou. Aí pronto. Mas aí, na prefeitura, o Sérgio era uma pessoa importante porque ele era um espécie de relações públicas, sem ser oficialmente, mas ele era com relação pública. Bom, dessas viagens e tantas que você fez aí, você é testemunha dessa história da criação do Estado. Você estava aqui nesse momento e você rodou um bocado por aí. Tem uma história que você, nessa sua santa humildade, diz assim, não, não é bem isso, tal, não sei o quê, mas que eu queria que você contasse aqui. Onde e como é que surgiu essa história de Cacoal? Porque tem uma outra cidade que também você tem uma influência com relação ao nome que foi dado. Ariquemes. Ariquemes não é o nome. Ariquemes. Ariquemes tem com a própria cidade. Não, uma das vezes, o prefeito de Porto Velho era o doutor Jacó Atala, e o município de Porto Velho ia até Vilhena, né? Era o maior do mundo, né? Isso. E a gente, voltando no rural do Moubral, né? No Moubral, vinha o Chiquilito, o Tião Valadares, acho que o Tião vinha, nem estou lembrado, o doutor Jacó, e eu vinha também, que eu era assessor... O quarto magrinho estava dentro dessa rural aí, que não ia atrapalhar ninguém, né? Todo mundo magro. Pois é, todo mundo. A gente vinha de Vilhena, até tão distante de Vilhena, que era distrito de Porto Velho, e uma vez, a gente estava lá no restaurante, e numa mesa vinha, uma pessoa perguntou, o que é esse pessoal? Alguém disse assim, é o prefeito de Porto Velho. O prefeito de Porto Velho, o que é que ele ia fazer aqui? É lá de Porto Velho? Tão longe era que as pessoas não... Não se... O que é que ele ia fazer aqui? Não conseguiam imaginar, né? É. É como hoje a gente fala aqui de extrema, né? Parece que a gente está falando de extrema, é uma outra cidade. Então, aí, quando a gente via a BR de Cascalho, viu? À noite, chovendo, beleza, né? Aí, a gente vinha daquela região onde tinha o projeto G-Paraná, era G com G e GY, era o projeto do INCRA, assim, uma casa branca do lado direito. Assentamento, né? Era, assentamento. Aí, mais na frente, encontramos um aglomerado de gente, caminhões, com o pessoal chegando, assim, um monte de barraco de madeira coberto de plástico preto. Uma currutela, né? Era, isso aí mesmo. E, como é o negócio começando, aí nós fomos... Tem algum restaurante, tem um restaurante, o Churrascarinho Gaúcho, parece que até ainda existe, né? Existe. É. Aí, nós fomos almoçar. Aí, muita verdura, aí alguém perguntou, e essas verduras, vêm de onde? São Paulo? Não, é daqui do Rio, é o que é o lado aí. Tem muita verdura, tá? Aí, aí, o Churrascarinho até perguntou, e, saquinho, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Aí, uma pessoa falou, não, o pessoal está chegando, chegando e se arrumando por aqui, aqui, vamos começar, vai uma vila por aqui. Aí, pergunta aí, quem é que cuida disso aqui, quem é que coordena? Tem um tal de pastor jesuíno, meu pastor jesuíno. Chama ele aqui, eu sou prefeito de Porto Velho e tal, e, então, o Jacó falou, eu queria conversar com ele. Aí, apareceu o pastor jesuíno e foi mostrar a cidade pra gente. A cidade? A cidade, cheio de tronco de madeira queimando, cheio de aquele negócio tudo. Aí, andamos por ali, ele mostrando tudo. Aí, disse, já tem nome isso aqui? Aí, o pastor jesuíno falou assim, olha, tem... O povo está querendo, está querendo que seja Nova Cacilândia. E, mas tem aqui o Seringal Cacoal, Cacauau. Cacauau. É, estão querendo botar o nome aqui. Mas, falou Cacoal ou Cacauau. Tinha duas. Aí, estão querendo botar o nome aqui. Mas, o povo mesmo quer Nova Cacilândia. Aí, eu falei, o pastor, mas por que Nova Cacilândia? Aqui estão enchendo de Nova, de do Oeste e tal. Aí, ele disse, não é porque é minha terra em Santa Catarina. E o pessoal, mas o pessoal era ele que estava querendo. Era. Era. Estão querendo. E, Cacoau, eu digo, olha, Cacoauau acho que é o nome correto. Porque, eu falei, porque já tem Cacau por aqui. E, já tem a fazenda do Cearense lá, que é a fazenda Cacoauau. Então, por que não Cacoauau? Cacoauau pega melhor. Nova, eu já, eu não era... Nova Cacilândia não ficou bem, né? É, não sou bem. Eu era contra Nova Cacilândia. Não era tanto a favor. Aí, eita, Cacoauau, pô. É Cacoauau. Ficou. Ficou. E, cheguei aqui, eu escrevi na capa do Alto Madeira, conheça Cacoauau, governador. E, eu me saio... Quer dizer, a primeira vez que saiu na imprensa, o nome Cacoauau. E, o governador era... Era o governador, era o Humberto Guedes, era o Teodorico Gaíva. Teodorico Gaíva. Antes do Guedes. Antes do Humberto Guedes. Aí, eu sei que Cacoauau, já batizando de Cacoauau, né? Aí, eu fiz um comentário que tinha quantas casas deviam ter... Quer dizer, na verdade, você, além de batizar, de dar o nome lá, você, na verdade, fez o registro de nascimento, né? O registro de nascimento, né? Pessoal, de Cacoauau, é ele, é ele. Aí, começava... Eu sei que eu tenho recorto o Arda, ainda, quer dizer, é uma cidade nascendo na selva, tal, que deve ter o apoio do governo, porque vai ser um problema... Não tem escola, não tem nada. Ariquemes. Ariquemes foi... O prefeito era o carpintero, você conheceu o carpintero? Não. O carpintero era um arquiteto de Brasília, que era secretário de Planejamento da Prefeitura, e, depois, era nomeado, o prefeito de Porto Velho era nomeado naquele tempo, aí, eu era assessor de imprensa da Prefeitura. Aí, chegou a informação que a vila de Ariquemes, era a vila... É, que era também, vila, vila, tem outro nome, vila Rondônia, não sei... Estava 100% malária, né? Era entre o rio, perto do rio, né? Isso. Uma bachada que tinha lá... Daí que começou aquela brincadeira, chama Ariquemes de Aritremes, né? É, Aritremes. É. Aí, o carpintero chegou e falou assim, Ciro, vai a Mariquemes, tá? Desse problema de saúde lá, já vamos ver o que é que é isso lá. Aí, foi o Mariquemes, malária, todo mundo com malária, né? Aí, o carpintero era de Brasília, era apaixonado por Brasília, aí, na volta, visitamos, na volta, ele disse, eu tô... aí, o carpintero calado, aí, ele disse, eu tô pensando aqui em mudar essa vila pra outro local. Acabar com essa vila, mudar pra outro local. Bom, aí, a gente conversou e disse, mas como é que você vai fazer isso? Eu vou agora lá, o INCRA, Porto Velho, fala que o Capitão Silvio era o todo poderoso do INCRA, né? Era o cara que mandava, o governador mandava menos do que ele, né? Ele mandou o INCRA lá nas terras, né? Aí, fui direto no Capitão Silvio, no INCRA, aí, ele era o cara feio, chato... O Silvio. O Silvio, quando é o Silvio, o Capitão Silvio. Ele era o Capitão do Aeronáutico, aposentado, altão, gordo, desse feião, né? Ele tinha o negócio de usar sapatilha, ele ficava coçando o pé, assim, viu? Aí, dizia, carpintero, conta com o meu apoio. Ou é, tipo, topógrafo, o que você quiser, a gente... eu tô à tua disposição. Aí, fomos pro governador, aí eu, carpintero, por que você não convida o governador pra ir lá? É mesmo, vamos convidar, pra conhecer Cacuau, o Ariquemes. Aí, fomos convidar o governador, já era o Humberto Guedes, né? Aí, o Guedes, por certo, que ia lá... Aí, chegando, o governador foi e fez na escola, lá na Escolina, lançou a ideia de... Eu tenho fotografia? De mudar? É, não, de... já era... o carpintero tinha mudado a ideia, já. Aham. Era uma nova cidade. Isso. Entre o Rio e a BR. O Capitão Silva deu topógrafo pra andar no mato lá, pra escolher o local, de helicóptero andaram verificando. E, aí, eu sei que... a minha memória tá falando de vez em quando. Não. Você tava lá em Ariquemes quando resolveram fazer. Aí, olhou tudo... Aí, eu tenho fotografias com saquinho de plástico na mão, colhendo votos do pessoal, pra dizer, se ou não, se querer mudar o novo local ou continuar na vila, né? Aí, deu todo mundo sim, pra mudar, né? Aham. E o governador Humberto Guedes... O pessoal chegava lá na hora de botar o voto, já tava com a mão tremendo de malária, né? É, malária. Pra acertar no buraco, né? Aí, o Guedes, o governador Humberto Guedes fez um discurso bonito, tá, não sei o que e tudo. Aí, começou. Eu acompanhei todo o desenvolvimento de Ariquemes que a gente ficou vindo lá o tempo todo. Até, eu fotografei até o Guedes, o governador Humberto Guedes, num trator derrubando a primeira árvore daquela Avenida Grande, da Avenida Capitão Silva. Isso. É, aquela grande. Derrubando a primeira árvore. Se tivesse o Ibamba, tinha dado rumo, né? Oh, não tinha nem derrubado. É. Pois é, derrubando tudo. E acompanhei toda a cimenta de Ariquemes. De tudo, todo o tempo lá. Tem lá na prefeitura, foi o Confuso que construiu o prédio, você conhece? Conheço. É bonito, né? Tem um pedestal de vidro lá, assim, lá na entrada. Eu tô em todas as fotos lá. As fotos cabeludo, de boné. A gente vai ter oportunidade de ver você aí durante essa entrevista. Tem uma série de fotos que a gente tá mostrando aí e que aparece você aqui com um bigode bastante considerável. É. Ciro, eu tive um prazer muito grande de recebê-lo aqui. Parece que o tempo é muito grande, mas quando a gente trata com uma figura como o Ciro, que eu muito admiro pra copiar aqui o Chico Buarque, a gente vê que o tempo é muito curto. Eu acho que eu vou ter que fazer uma série com você, porque tem muita coisa que a gente precisa contar da história de Rondônia. E como a gente tá contando aqui a história da sua vida, eu não sei. Eu acho que eu vou ter que encaixar você numa hora pra gente falar a respeito de todos esses governadores. De todo mundo que aconteceu aqui desde Humberto Guedes. Não, desde antes, né? Você já esteve um pouco antes do Humberto Guedes. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui com a gente. Nossa querida Penha tá aí cuidando de você, mas... A gente falou da família... É. Depois dessa conversa aqui, a única coisa que eu quero dizer pra Penha é o seguinte. Penha, aquele cartão de entrada no céu, pode ficar tranquilo, tá carregadinho. Você tem direito a entrar no céu pelo menos umas cem vezes. A história disso aqui a gente conhece. Ciro, pra você aí, as câmeras, pras suas despedidas. Eu quero agradecer ao Léo por essa oportunidade de contar um pouco dessa história que eu não considero tão importante como ele considera, mas de qualquer forma é minha história. Eu estou procurando escrever um livro. Eu já tenho mais de cem páginas, viu? Mas eu... Depois que eu tive problema de saúde e tudo, eu parei um pouco. Você teve um infarto, né? Agora tá bom, né? É, eu parei um pouco, mas eu vou terminar ainda contando mais... Essas peripécias. É, essas peripécias, né? Então até tem fotografia também da família aí, se você precisar, a gente... Estão aparecendo aí. Ciro, eu quero lhe perguntar uma coisa. Quem você gostaria de ver sentado aí nessa cadeira pra uma entrevista aqui? É, rapaz, é... Eurotorinho? Eurotorinho? É. Não sei se ele já esteve aqui. Mas se não, não sei. Mas não sei. De repente, nessa nova fase, eu trago aqui o Eurotorinho. Pra complementar a parte dessa história que você contou. É, pra ser. Porque ele vai contar o outro lado daquilo que você fazia dentro da redação. Obrigado. Obrigado. Gente, a gente chega ao final de mais um Papo News. E eu quero convidá-lo pra que na próxima semana a gente se encontre aqui. Com certeza, vai ser uma daquelas entrevistas muito gostosas. Alguém vai estar sentado aqui contando coisas da nossa história, contando coisas da sua vida, passagens da sua vida, porque a ideia é essa. É levar até você o conhecimento daquilo que não ficou pro grande público. São pessoas que fazem história, que fizeram história, que vão estar sentados aqui dando o seu testemunho vivo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.